Vamos lavar o carro hoje, nessa semana eu trabalhei 24 horas pela Uber e ganhei em média 13 reais por viagem, estou aqui pensando em dinheiro Uber, já que eu ganhei 13 reais por viagem, e para lavar esse carro vai custar 20 reais. Então eu preciso fazer duas viagens em média para pagar a lavagem desse carro. Vocês concordam? Sabe quanto a Uber pagou por hora nessa semana? 32 reais. Vou descer o carro ali para ele passar cera, vamo la. Tchau. Tchau. Tchau.